Vídeo de hoje, vou falar da birrinha que existe aí entre o Paul Stanley e o Peter Cris Paul Stanley do Kiss, Peter Cris, batera original do Kiss Os caras até hoje, cara, pra vocês verem, né, cara Os caras já com 70 anos de idade aí de birrinha Mas eu vou falar sobre isso aí hoje no Rods Online Fala aí, galera, beleza? Rodrigo aqui Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não é inscrito no canal ainda, não conhecia Vai lá, cara, já se inscreve aí Pra você que tá retornando a casa, ó, cara Porra, tamo junto, hein, muito obrigado aí por mais uma visita Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, beleza? Bom, galera, hoje vou falar dessa birrinha aí do Paul Stanley com o Peter Cris Que birrinha que se estende aí desde que o Peter Cris saiu da banda Lá na década de 70 Aí depois o cara voltou, saiu na Feral Tour lá em 2001 E aí essa birrinha vem até hoje Eu li aí alguns trechos da biografia do Paul Stanley Mas aí eu gostaria de indicar fortemente pra quem é fã do Kiss, cara Tem que ler essa biografia aqui do Peter Cris Que é o Peter Cris Make Up to Break Up Tem em português Você não achar na Amazon, cara Procura aí no Mercado Livre, na estante virtual Dá um jeito, cara Pega essa biografia aqui que é muito divertida Agora, eu tenho que falar, né O livro do Paul Stanley e o livro do Peter Cris Eles falam em vários momentos sobre os mesmos assuntos E aí, cara, cada um dá a sua versão E é hilário, né, cara E aí muita coisa O Paul Stanley é óbvio Puxa a sardinha pro lado dele O Peter Cris puxa pro lado dele também Eu vou dar alguns exemplos aí durante esse vídeo Mas se você é fã de Kiss, cara Você tem que ter isso aqui Isso aqui é leitura obrigatória pra todo fã do Kiss Então, vamos voltar lá em 1972 O Jimmy e o Paul Eles tinham uma banda chamada Wicked Lester E os caras queriam fazer um som diferente E aí eles chegaram à conclusão Que eles precisavam se livrar daqueles outros músicos Pra eles poderem fazer uma banda nova E eles queriam um visual também Queriam um som diferente Queriam fazer um visual diferente E aí, o que eles fizeram? Bom, vamos procurar novos músicos Eles acharam o anúncio do Peter Cris no jornal E aí, no anúncio do Peter Cris Ele falava que ele tava disposto a qualquer coisa pra fazer sucesso E aí o Jimmy ligou pro Peter Cris E aí o Peter Cris relatando é muito engraçado Ele fala que ele tava numa festa lá na casa dele Que ele tava se maconhando E aí alguém falou Ah, o telefone aí pra você É um cara chamado Jimmy E aí ele falou que quando ele atendeu O cara que o Jimmy começou a fazer um monte de perguntas pra ele Que parecia até um interrogatório Quanto você tem de altura? Qual a cor do seu cabelo? Você é isso? Você é aquilo? Você é magro? E aí o Peter falou Porra, cara Porra, esse cara aí Fazendo um monte de perguntas E aí o Jimmy perguntou assim pra ele Você estaria disposto a tocar Vestido de drag queen Se fosse o caso Aí o Peter Pô, eu tô disposto E aí o Jimmy falou pra ele Que eles começaram a falar de música E o Jimmy falou que eles iam gravar uma demo No estúdio Electric Later Pertenceu ao Jimmy Hendrix E aí o Peter Cris falou Porra, cara Gravar no estúdio que foi do Jimmy Hendrix Porra, tem que ir lá conferir E aí ele marcou Com o Jimmy E com o Paul E os caras se encontrarem E aí ele fala que quando ele Pegou o metrô Que ele foi lá Pra encontrar com o Jimmy E com o Paul Ele falou que quando ele chegou Que ele viu os dois Encostados lá num carro Ele falou que eles estavam com umas roupas Meio hip assim Os caras encostados assim e tal Os caras ficaram olhando pra ele assim E ele tava com um irmão E aí ele falou que ele entrou E quando ele foi lá Alguém falou assim Ah, você que é o Peter, né Veio pra encontrar com o Jimmy Com o Paul Eles estão lá fora Eles estão esperando você lá fora E aí ele falou que quando ele saiu Aí o Jimmy e o Paul Já estavam olhando pra ele Aí já sacaram que devia ser ele O cara Eles se apresentaram e tal E aí pra você ver Como é que o Peter Cris Ele se valoriza tanto no livro dele, né Ele falou que quando ele Foi encontrar com o Jimmy Com o Paul Os caras falaram assim Pô, cara A gente olhou assim pra você Mas a gente Não achou que era você Porque a gente achou você assim Porra, muito elegante Que achou que você devia ser Algum músico Algum músico famoso Você vê como é que o Peter Cris é, né Aí vem a parte mais legal Aí o Peter foi Convidou o Jimmy e o Paul Pra irem assistir ele tocar Que ele tava tocando com um trio Lá num bar de jazz Lá no Chelsea E aí ele falou Vou tocar aí de atal Aparece lá pra vocês verem eu tocando E aí o Peter fala Que nesse bar aí de jazz As pessoas iam bem vestidas Todo mundo de cabelo curtinho e tal E que o Jimmy e o Paul Que eles se destacavam Pelo visual dele Eles tinham cabelo comprido Aquele visual hippie e tal E que eles sentaram lá no fundo E que aí como o Peter Era conhecido lá Do gerente da casa Da galera toda Os caras chegaram no Peter E falaram assim Ô Peter Quem são aqueles dois viados Lá no fundo Pô, os caras tão contigo Porque se não tiver A gente ia botar eles pra fora Na base da porrada O Peter Não, cara Pelo amor de Deus Se você não conhecesse eles A gente ia botar esses caras pra fora Que isso aí não é visual Que se apresente aqui não Segundo o Peter Chris O Jimmy e o Paul Adoraram ele tocando Acharam que ele mandou muito bem Que ele cantou muito também Que o cara era sensacional E aí marcaram um dia Pra eles irem lá Pro loft que eles tinham Aliás Eu não fui Eu sei que tem alguns amigos meus Também que são fãs de Keys Que viajaram pra Nova York E aí os caras fizeram aqueles Aqueles pontos históricos Lá do Keys, né, cara E teve gente, inclusive Que conseguiu entrar lá No prédio onde era o loft Eu não cheguei aí Quando eu estive em Nova York Eu não cheguei aí Eu fui lá naquele Naquele ponto icônico Que é até onde eles Tiraram essa foto aqui Que é na rua 23 Fui lá Tirei a minha foto também E conheci ali o lugar Onde o Keys fez as fotos Pro Dressed to Kill Mas esse do loft aí Eu não passei Bom, e aí o Peter foi lá E aí o Peter fala Que a primeira vez Que eles foram tocar Que o Peter não mandou bem Mas ele não mandou bem Porque aquela bateria Que já tinha lá no loft Que ele não se adaptou Que ele gostava de tocar Nas peles dele E aí que o Jimmy e o Paul Ficaram Hum, porra Mas aqui o cara não mandou bem Já o Paul Stanley No livro dele Fala que o Peter Cara, foi uma merda Que por ele Ele não tinha ficado Mas que o Jimmy Resolveu dar mais uma chance Que não sei o que Aí, o que que acontece O Peter, pô Não, vamos marcar mais uma vez Eu vou trazer minhas coisas Aí o Peter levou a bateria dele Aí falou que eles tocaram Que foi um sucesso Que isso, que aquilo E aí, cara Os caras começaram a tocar ali Segundo o Peter Eles tocavam de segunda a sexta Todo dia à noite Eles iam pra lá Ficavam tocando Até não aguentar mais E que eles ficaram Seis meses nessa batida aí E o Ace entrou depois, né E aí também A entrada do Ace Cada um da sua versão O Peter fala Que eles estavam Que eles testaram Vários guitarristas E aí eles estavam testando Um cara lá E o Peter O Peter fala Que o Ace Quando entrou Chamou muita atenção dele Porque ele estava Com um tênis de cada cor Um laranja E um vermelho Que o Ace foi entrando Ligou as coisas dele lá Enquanto o outro Estava tocando E começou a tocar Por cima dele O Paul Ele dá uma versão Um pouco diferente Ele fala que o Ace Entrou Que começou a ligar As coisas dele E aí Que Os caras pararam E falaram Meu irmão Pô Isso aqui não é bagunça não Guarda a sua vez Vai lá pra fora E que o Ace saiu Já o Peter fala Que o Ace começou A tocar por cima do outro Que o outro ficou lá Sem saber o que fazer Pegou as coisas dele E foi embora Que o Ace começou A tocar com eles Então você vê Que até os caras Nas biografias Eles são controversos Bom, a questão é O Ace entrou na banda Os caras começaram A tocar E aí Eu faço aquela pergunta Eu sou fã de Kiss É minha banda preferida Mas eu não sou Aqueles fãs retardados Aqueles fãs idiotas Eu faço a pergunta Se o Paul Stanley De cara Não gostou do Peter Chris Já teve aquela birrinha Pra que ele ficou com o cara Na banda Por que ele não testou Outros bateristas Você não concorda? É claro A verdade É que a formação Original do Kiss Que se estabeleceu Foi essa aí Com o Peter Chris E com o Ace Frehley E aí os caras foram Foram avançando Aí na carreira Do Kiss Os caras foram fazendo sucesso E aí a gente vai dar Aquele salto temporal Onde o Paul Stanley Ele conta Que o Peter e o Ace À medida que o Kiss Foi fazendo mais sucesso Foi ganhando dinheiro Que os caras começaram A luprar Com lance de drogas E de bebidas E que o Paul Stanley E o Gene Que eles não eram Muito nessa onda O Paul relata No livro dele Que lá Quando ele era Adolescente Até nos primórdios Do Kiss Que ele gostava De uma erva Mas que depois Ele deixou isso de lado Porque ele achou Que aquilo ali Poderia atrapalhar A carreira dele E que o foco dele Era fazer sucesso Aquela carreira musical dele Que ele queria fazer sucesso E que ele viu Que isso aí Não ia levar ele a nada Já o Gene Todas as biografias Os caras relatam Que o Gene Sempre foi contra Álcool e contra as drogas Bom Aí o Gene O Gene Aí o Peter E o Ace Os caras começaram A luprar E isso aí Começou a incomodar Tanto o Gene Como o Paul E aí Essa birrinha aí Do Paul Stanley Com o Peter O negócio começou A se exacerbar E aí o Peter Ele relata Que o Paul Stanley Ele O Paul Stanley Sempre foi um cara Ligado à arte Ele fazia escola de artes Sempre foi um cara Ligado com esse negócio De museu De literatura De não sei o que E o Peter Sempre foi o cara Das ruas ali E tal O Peter fala Que o empresário deles Segurou muitas dessas ondas Aí Porque o Peter Ele fala que Às vezes Ele tinha vontade De confrontar Tanto o Gene Quanto o Paul Porque os caras Humilhavam muito ele E isso aí O Paul Stanley Conta também Que eles davam Uma sacaneada No Peter Porque o Peter Era aquele cara Das ruas Que queria resolver Tudo na porrada Que eles davam As sacaneadas No Peter De vez em quando E aí o próprio Paul Stanley Ele conta Que uma vez O Peter Deu uma sacaneada No Gene Que o Gene Estava sacaneando Lá o Peter Falando Pô você é um burro Você é um ignorante Você não sabe falar Você não sabe escrever E aí o Peter Virou pro Gene E falou assim Pois é cara Eu sou burro Eu sou ignorante Não sei escrever No entanto Eu estou na mesma banda Que você E eu ganho Exatamente a mesma coisa Que você Aí o Paul Stanley Falou É realmente Nessa aí Ele saiu bem Eu sou obrigado A concordar com ele E aí galera Tanto a biografia Do Paul Stanley Quanto a biografia Do Peter Chris É uma verdadeira Troca de ofensas A biografia do Peter Ela saiu antes E ele sacaneia O Paul Stanley O máximo que ele pode Vários momentos Isso ali Ele faz insinuações De que o De que o Paul Stanley É homossexual E o Paul Stanley Na biografia dele Que foi a última Dos quatro A ser publicada O Paul Stanley Sacaneando o Peter Chris E cara O Paul Stanley Ele faz um negócio Que eu acho Totalmente desnecessário Ele Todo capítulo Ele se defende Ele fala Que ele não é homossexual Que se ele fosse Que ele assumiria Se é ou não é Cara Eu não sei Isso aí pra mim Não faz a menor diferença Cara Mas essa birrinha Dos dois aí O Peter Chris Inclusive Ele fala que Uma festa lá Acho que se eu não estou enganado Foi no álbum Rotterdam Hell Eles fizeram uma festa lá Que tinham vários modelos Que estava rolando Murgia E aí cara Que em determinado momento Levaram o Paul Stanley Já estava O Paul Stanley Bebia Bebe até hoje Mas o Paul Stanley Naquela época Já estava meio chapado Já tinha tomado uns vinhos E aí levaram o Paul Stanley Para um quartinho Reservado E que o Gene Antes que fizesse alguma coisa Com o Paul Stanley O Gene Foi lá e salvou O Paul Stanley Que entraram Os rapazes Lá com o Paul Stanley E que o Gene Foi lá e salvou O Paul Stanley E o Peter Chris Faz essa alegação Aí é óbvio Que o Paul Stanley Depois desmentiu Isso aí Mas para você ver O nível da guerrinha Que existe entre os caras E aí só um parêntese Também A esposa do A ex-esposa do Do Peter Chris A Lydia Chris Acho que é Lydia O nome dela Se não for Bota aí na legenda O nome correto Ela Ela participou De uma convenção Do Chris Uma convenção de fãs E aí perguntaram Para ela Algumas coisas Que estavam na Na biografia Do Peter Chris Se era verdade Aquilo ali mesmo O que o Peter Chris Estava falando Ela falou Tudo mentira Que merda Sabia não Para você ver O nível de implicância Do Paul Stanley Com o Peter Chris O Paul Stanley Ele conta Que durante Os ensaios Para a Reunion Tour Que eles pegaram O Tommy Taylor Que naquela época Já trabalhava Como Como gerente De turnê Do Kiss Eles pegaram o Tommy Taylor Falaram Vai tocar com esse cara E bota ele Para tocar as músicas E aí o Tommy Taylor Um dia ligou Para o Paul Stanley E falou Cara Eu acho que essa reunião Não vai acontecer não E aí o Paul Stanley Como assim cara Como é que não vai acontecer Não vai O cara está muito enferrujado O cara está muito ruim E não consegue tocar as músicas E o Paul Stanley falou Cara Dá teu jeito Bota esse maluco Para tocar aí Cara Esse cara tem que tocar Já está Contrato tudo fechado A gente já anunciou Bota esse cara Para tocar E aí o Paul Stanley Fala que Por esse motivo Que o Kiss Não variava O setlist O que a gente sabe Que é uma mentira Porque hoje em dia A gente tem aí O Eric Singer E o Tommy Taylor Que são dois músicos Tecnicamente muito bons Embora tem gente Que fala Porra Os caras não são carismáticos Os caras isso Os caras aquilo Mas tecnicamente Os caras são muito bons E a gente sabe Que o Kiss também Não fica variando O setlist De um show para o outro E aí O que aconteceu O Kiss tocava Aquelas músicas lá E o Paul Stanley Bota a culpa No Peter Cris Que eles não podiam Tocar outras músicas Que só podiam Tocar aquele setlist Por culpa do Peter Cris E aí ele ainda dá Mais uma sacaneada Que ele fala Que o Tommy fez milagre Que no final Dos ensaios Que o Peter Era igual Um cachorrinho adestrado Que no final Ele já sabia Deitar Rolar E fingir de morto Bom galera Como a gente bem sabe O Kiss entrou No Rock and Roll Hall of Fame E aí Uma coisa Que eu não concordo Muito aí Com essa Com essa instituição Do Rock and Roll Hall of Fame Que eles fazem As coisas Da cabeça deles Eles só colocaram A formação original Do Kiss Por que não colocar Todos os membros Incluindo aí O Eric Kerr O Bruce Kulick Que ficou 11 anos Na banda Mas enfim Eles só colocaram A formação original Os caras não tocaram Paul Stanley se recusou A tocar com o Peter Cris E com o Ace Naquela ocasião Mas os caras Foram lá Os quatro Receberam o prêmio Fizeram seus discursos Contaram ali Aquelas histórias Todas Agradeceram Um ao outro Mas a verdade É que o Peter Cris Ele já falou Em entrevistas Que depois Daquela Cerimônia Que ele não Falou mais Com os caras E aí o Gene Recentemente Ele estava fazendo Aquele Gene Simmons Volts Volts Experience Onde ele levava Aquele cofre dele Com porrada de raridade Que ele fazia Um show lá Acústico Pra quem comprasse O cofre dele Que ele ia lá Entregar E aí numa dessas Que ele foi fazer Em Nova York Ele convidou O Peter Então foi isso aí O Peter fala Inclusive Que ele Não encontrava Com o Gene Desde lá Da cerimônia Do Rock and Roll Hall of Fame Aí acabei lembrando De uma outra coisa Também Até porque Eu não tenho Eu não tenho cola Aqui Eu não tenho texto Eu vou falando Da minha cabeça Então acabei lembrando Aqui uma outra coisa Também O Peter Ele fala Que na época Lá do MTV Unplugged Como é que foi Aquele convite Ali O Peter fala Que ele queria Levar A filha dele Pra ver A convenção Lá do Do Kiss Pra mostrar Uma parte Do passado dele E já o Gene não Ele fala Que ele Convidou o Peter E O Peter Poder ir lá E tal Que naquela época O Peter Cris Tava na merda Tava tocando em barzinho Pra 100 pessoas E já o Peter Fala que não Que ele comprou O ingresso dele Que ele ia lá E aí quando o Gene Ficou sabendo Que ele ia lá Mandou uma limusine Pra ele Então você vê Como é que são as coisas A verdade é que ali Os caras começaram A se A se A se A se reconectar O Peter Cris Inclusive Na biografia dele Ele dá uma alfinetada No Eric Singer Também Que ele fala Que aquela jaqueta lá Que ele aparece Lá naquele vídeo Lá Quando ele fez a jam Acústica Com Com o Kiss Na convenção Que aquela jaqueta ali Foi o Eric Singer Que botou nele Que o Eric Singer É um pão andado Que o Paul Stanley Fala que a ideia Foi do Eric Singer Pra puxar um saco Também do Do Eric Singer E aí o Peter Cris Vai Fala mal do Do Eric Singer Pra você ver A guerrinha dos caras Né cara Dois senhores Dessa guerrinha Agora Finalzinho de 2019 Rolou o Kiss Cruise Número 9 E aliás Pra quem não assistiu Assista aí o meu vídeo Do Kiss Cruise Eu estive no Kiss Cruise 2015 Kiss Cruise Número 5 É uma experiência Fantástica E aí o Peter Cris Ele foi bem malandro O que ele fez Normalmente Antes do Kiss Cruise Lá em Miami Rolam as preparties Do Kiss Tudo com temática Voltada pro Kiss Tanto no navio Como nos hotéis Ali em volta No Hard Rock Café Tem várias coisas Voltaram pro Kiss Quando eu fui Teve o show Do Steel Panther Enfim Foi muito legal Assistam o meu vídeo Vou deixar no card Pra vocês E aí dessa vez Tanto o Ace Frehley Quanto o Peter Cris Os caras foram Muito malandros Os caras fizeram Eventos lá em Miami Também Na véspera do cruzeiro Que eles sabiam Que ia estar Abarrotado de fãs Do Kiss E aí o Peter Cris Ele fez o Peter Cris Experience Num hotel Lá em Miami Onde ele Pôde receber os fãs Deu autógrafo Tiro foto Não sei quanto custou Isso aí Eu tenho um amigo Que ele Fez uma viagem Uma vez Pra participar De um evento desse Ele falou Que o Peter Cris Ele cobrava 50 dólares Pra tirar foto Autografar as coisas Que era o tipo Meet and Greet E esse agora De Miami Eu não sei quanto custou Eu sei que o pessoal Foi aí também Se divertiu bastante E já o Ace Ele fez um show Também Acho que foi Num outro lugar Não foi no mesmo hotel E fez um show lá Tocou várias músicas Do Kiss também E a galera Se divertiu bastante Nesses dois eventos Aí E aí por que Eu falei disso aí Porque O Kiss Tá fazendo a End of the Road Tour E o Paul Stanley Já sinalizou Que as portas Estão abertas Para os membros Que ainda estão Vivos do Kiss Para se juntarem A eles No último show Do Kiss Que já está Marcado Para 17 de junho De 2021 No Madison Square Garden Vai ser o último show Do Kiss E que o Peter Cris O Ace Frehley O Vinnie Vincent Os caras podem participar Cara Eu não sei Como é que vai ser isso Porque Se todos vão participar O Bruce Kunick Com certeza vai participar O Bruce Kunick Agora no Cruzeiro 9 Tocou com eles Inclusive Mas como é que vai ser O Bruce Kunick Nunca usou maquiagem Vai entrar maquiado E o Vinnie Vincent Vai tocar com eles Maquiado também Pô Do jeito que ele está agora Que ele está meio Fora de forma Como é que vai ser isso aí Isso aí vai ser interessante também Bota aí nos comentários Você que é fã do Kiss Como é que você acha Que vai ser isso aí O Doc McGee Inclusive no Cruzeiro Ele Ele deu uma declaração Falou que De todos os membros Peter Cris Ace Frehley Bruce Kunick E Vinnie Vincent Todos eles Estão sendo contactados Vai ter conversa Para os caras Se apresentarem E aí Qual é a sua expectativa Em relação a isso aí Bom galera Vou encerrando por aqui Essa tretinha aí Dos dois E aí vou pedir Para você deixar nos comentários O que você acha Dessa birrinha aí Desses dois senhores De idade aí Até hoje Essa birrinha que vem Desde lá do final Dos anos 70 Vem se arrastando Até hoje O que vocês acham Dessa birrinha aí Postão E Peter Cris Bom galera Vídeo de hoje é isso aí Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo do Rods Online Vou pedir para você Deixar aquele like maroto Vou pedir para você Compartilhar os vídeos do canal Beleza? Galera Um abraço Até o próximo Valeu Fui Tchau